E aí, guys! Tudo Transcendido? Sem agora me apresentar com vocês. E hoje eu vou estar ensinando vocês locais de UPI pra você upar do A130 a A140 de uma forma bem efetiva e bem rápida, tá? Então, seriam os melhores locais pra você upar do A140. E... porque tem muitas pessoas que me perguntam, às vezes, na live, onde que eu posso upar do A140 de uma forma rápida? Qual que seria o melhor mapa pra você poder upar do A140? Então, é realmente pra poder ajudar a galera que fica um pouco perdida nessa questão, tá? E se você tá voltando a jogar agora o GDMO, até mesmo começando agora no LADMO e não sabe como farmar, caçando os seus teras, tá? Pra já ter um curso com mais 6 horas de geração com diversas formas pra você poder farmar que são dos seus teras, seja você jogador iniciante, mid-game ou end-game, tá? É realmente pra poder te ajudar se você se sente um pouco perdido e deslocado nessa questão, tá? No segundo link aqui da descrição tem a questão do Discord deles, pra você entrar lá, trocar uma ideia tirar as dúvidas, eles vão te auxiliar nessa questão também. E se você assinar pelo nosso link aqui você já ajuda muito o nosso canal. Então, fica aí com o vídeo e fui! Bom, galera, estamos voltando aqui, né? O vídeo de hoje vai ser realmente pra gente poder comentar os melhores lugares, pra gente poder poder upar do 130 ao 140, ou até mesmo até o 140, né? Então eu vou estar mostrando duas formas pra você poder fazer isso, tentar ser mais objetivo possível no vídeo também. E o primeiro mapa, né? Vai ser em relação a Shinjuku, né? Shinjuku The Reaper é um excelente mapa pra você poder upar, é muito bom, tanto com PT quanto sem PT. Sem PT demora um pouco mais, então é mais agradável com a questão da PT mesmo, pra você ter meio que um adjunto, tá? Então o que você vai precisar fazer pra poder liberar a questão desse mapa, né? Você logo de início vai ter duas publicações, se você tá começando vai ser o Vagira, tem vídeo aqui no canal também ensinando a derrotar ele, vai estar na descrição aqui pra vocês e a segunda seria o Vicarala, que ou você vai precisar de um amigo pra poder te passar nessa questão dessa DG, né? Te levar ou até mesmo de você contratar algum service, né? Pra pessoa derrotar, matar o porrocão lá, que é o Vicarala e passar pra você, né? Aí você vai ficar livre e vai desbloquear o mapa de área digital, né? Vou pegar aqui, ó área digital. Você vai ter que puxar todos esses mapas aqui realizando as quests de todos esses mapas aqui você vai liberar a Shinjuku The Reaper, né? Você vai cair aqui no escritório, você vai pro mapa oeste, depois leste Bem, isso pra falar real, acho que você não vai cair no escritório não, você já vai cair aqui em Shinjuku oeste né? Do The Reaper Acredito que a costa vai aparecer no seu digivice, você vai lá no terminal e pega ele, né? Pega o trem pra cá E vai chegar nesse mapinha aqui Aí nesse mapinha aqui você vai ter que puxar as costas pra poder liberar a parte leste, né? Que aí seria na parte leste que a gente vai poder upar Esse mapa aqui a galera usa mais pra poder farmar. Dá pra você upar também, mas não por 140, tá? A galera usa mais pra poder fazer as runs e pega a moedinha, né? Então você precisa também fazer as quests pra eu poder pegar a questão do cartão de memória aqui pra poder upar o vice Beleza. Tendo aqui já realizado, né? Você vai liberar a questão do mapa leste, que aí eu vou tá passando o portal aqui pra poder mostrar pra vocês que ele sim, de fato, será o mapa que a gente vai poder aproveitar pra poder upar, tá? Pro escritório Conversa com o Pachasmon aqui Shinjuku Leste Esse mapa aqui também tem as quests e tem as runs também pra poder ser realizado né? Claro que começa lá no mapa oeste e depois termina aqui na leste, né? A parte da run, né? Da run do Reaper Mas aqui já seria o mapa pra você poder upar Aí a partir do momento que você já pisou aqui você já pode tentar encontrar PT pra você poder ficar upando Claro que é muito bom você ativar os boosts de XP pra poder ficar aqui também e você já vai começar a matar os mobs aqui mesmo normal, né? Como se fosse upar em Minato ou qualquer outro mapa Lembrando que aqui também dá pra você upar do 1 ao 140, tá? Nível 1 até 140 Só que você tem que tancar os bichinhos Mas aqui é bem mais tranquilo Fechou o PT já começa a matar os bichos aqui fica com um spotzinho pra você poder ficar upando e vai ficar tranquilamente aqui, tá? Então você consegue upar aqui do 130 ao 140 tranquilamente, tá? E a segunda forma que seria a melhor, tá? Eu recomendo que você tenha um de mão clonado vai ser o de mão mais forte ser o que você vai utilizar pra poder ficar upando lá Dá pra fazer com o 100 clon também Só que às vezes você vai apanhar um pouquinho mais, tá? Que seria na Raybon Bridge que seria a ponte do arco-íris, né? DG do Ikako Vou dar um TP pra lá Ele se encontra em Minato, tá? Então aqui é o Daiba cidade de Minato Nossa, vai ter que ter realizado as quests também pra poder liberar a DG, tá? Que aí a gente conversa com o Joy pega o passe e entrega a quest com o Ikako pra poder receber o passe, né? Que aí a gente pega a acção de missão Cheguei aqui em Minato Vamos ali pra poder entrar na DG Eu não tô com nenhum de mão pra upar aqui Eu só vou estar exemplificando mesmo, tá, cara? Então eu não vou estar realmente fazendo é... upando, né? Realmente meu de mão Só vou mostrar na prática que você vai ter que fazer Você vai conversar com o Joy vai pegar a quest e entregar com o Ikako pra receber o passe e já vai entrar aqui na... no calabouço, né? Que seria na ponte do arco-íris O que a gente tem que entender aqui, tá? É... Você vai usar o seu de mão principal pra poder upar aqui Ele é mais recomendado porque ele vai ser um pouquinho mais forte Dicas, né? Você vai ativar o buff de XP Claro, né? Graças ao desafio aqui E ativar os outros de uma hora ou meia hora, né? De mil por cento também E você vai buffar É... Vale a pena ser full buffar seu Digimon também pra você poder ficar mais tranquilo aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai deixar a câmera no seu Digimon, tá? Ao invés de deixar no Tamer aqui ó, controlando o bonequinho você vai controlar o Dig Você pode clicar aqui nessa interface que eu tô clicando, né? Nesse botãozinho aqui pra mutar ou apertar a vírgula, né? Porque eu consigo trocar a câmera pro Digimon e pro Tamer, né? Então, com a câmera no Digimon você vai puxar de dois em dois os mob Nunca vai ali no meio deles e começa a matar, tá? Porque vai juntar tudo em você e eles vão te dar um dano absurdo ali Porque esses bichinhos batem, tá? Então você vai vir aqui, ó Tenta só chamar atenção, ó Nem que seja pra você puxar de um em um, tá ligado? De dois em dois Aí você vai matando Por aqui, ó Eu vou chegar por lá ali no meio de todos eles pra você ver, ó Se eu chegar aqui, ó Olha o tanto que vai agrar E se eles começarem a te acertar Você vai começar a tomar muito hit, sabe? Uma outra dica que a galera costuma passar aqui também É pra você não usar skill Se você começar a usar skill Aparentemente eles começam a bater mais de skill também, tá? Aqui o meu fanguete aqui tá tancando, ó Mas vai pra você ver, ó O tanto que já arrancou, ó Tá vendo? Por isso que não é muito bom você chegar aqui igual eu tô fazendo E agraça a porrada de bicho aqui pra poder ficar matando, tá? Puxa de dois em dois De três em três Porque o bichinho bate aqui Então você vai acabar gastando um pouco mais de food É, um outro problema Entre aspas aqui Que não seria muito bem um problema Seria o spawn dos boss, tá? Chega nasce alguns boss Você pode matar Você pega uma percentagem bem agradável de XP também Porém, se você ver que não tá dando tempo, tá? Você tem 20 minutos pra eu poder realizar a dungeon Você pode ignorar os boss e só passar Eu tava fazendo isso Em alguns boss que eu sei que demora um pouquinho pra eu poder matar Eu ignoro eles Termino de matar os Os milhãozinhos aqui E avanço de portal Tá vendo? Avanço de mapa Lembrando que Tem uma média de 10 Vou colocar de 10 pra 13 passes Pra você upar 1 de mundo 130 pra 140 aqui, tá? É bem tranquilo Uma outra observação que eu fiz também Que eu até testei Foi pra poder upar em PT aqui Eu não recomendaria tanto O XP ele é um pouco reduzido Por mais que você passe um pouco mais rápido Ele tem um pouco da redução Da porcentagem que você vai ganhar Então eu Eu acredito que seja bem melhor Você upar sozinho aqui Eu prefiro upar realmente solo Quando tem PT Eu não entro na PT aqui Pra poder upar, tá? Às vezes a gente entra Só pra poder matar o boss Pra poder ajudar Ou quando a gente precisava Mas no caso aqui De entrar pra upar em PT Eu não prefiro tanto Eu prefiro pra sozinho Que eu pego uma porcentagem Bem maior de XP Por mais que eu demore Um pouquinho mais Ainda prefiro Porque eu pego um pouco mais de XP Então você vai agrando De pouquinho em pouquinho Agrou os dois aqui Você volta pra puxar realmente eles E não puxar os outros Tá vendo? Mata Vai puxando sempre de pouquinho em pouquinho Dois em dois E assim vai Eu não vou fazer até o final Acho que não tem muita necessidade De eu matar tudo aqui E ficar demonstrando isso pra você Mas o que você vai fazer? Você vai matando os mob aqui Vai invocar o boss E você vai passando os portais, né? Uma outra observação A... Acho que é Mega Cedramon, né? A terceira eu vou dar Cedramon Agora você consegue matar tranquilamente A boss dela Ela é mais de boinha de matar É tão complicado e não Em comparação aos outros bosses Então você pode matar ele se você quiser Porque ela é mais fácil E pular os outros, tá? Ou se você quiser matar os bosses também Você pode O último eu recomendo pular Porque ele é bem mais forte Então você tem que ter uma CC bem boa mesmo Pra eu poder ficar tankando ali A questão do boss final Aí eu só chego aqui, né? Na parte do Cedramon E fica matando Você troca a câmera aqui São três maquinhas aqui, né? Três portais que você tem que avançar Mas nunca faça isso que eu fiz aqui agora, não De puxar um monte, tá? Porque aí é realmente mais perigoso Pra você poder Conseguir ficar vivo, né? Porque os bichos batem bem aqui Eles batem muito mesmo Então é mais ou menos isso que você tem que fazer Chega que você tem uma mais forte Em questão de clone, né? E full buffa ele Ativa os boosts XP Puxa de pouquinho em pouquinho E vai matando Em 10 pra 12, 13 passos Seja o pole de 130 pro 140 Eu tava levando uma média de 12 minutos Pra poder fazer a ADG Esquipando alguns bosses Eu pegava só a Cedramon Sem ser a final É a anterior dela É os mini, né? As mini bosses Sem ser o boss final mesmo E sair da PT Se você sair da PT Você vai ter transportado pra fora Ou então usava bombinha Pra ter transportado também Então é mais ou menos isso Que você vai ter que fazer aqui, tá? Puxa de pouquinho em pouquinho E vai matando Você vê aqui Tipo, realmente bate muito Esses bichos É mais ou menos isso que você tem que fazer Realmente vim pra cá Puxa de pouquinho em pouquinho E vai matando Realmente é o melhor local Pra você poder upar Do 130 a 140 De uma forma bem Efetiva e bem rápida, tá? E dá pra ver que eu apanhei bastante, ó Esse pouquinho aqui Eu tive que curar umas duas vezes Ainda deixando minha vida na metade, tá? Então gasta um pouco de recurso aqui Se você não tomar tanto cuidado, tá? Mas é só mais ou menos isso mesmo Que eu queria comentar com vocês, tá? Exemplificar e demonstrar um pouco Um dos melhores locais Pra você poder upar Do 130 a 140 A galera ficou um pouco perdida Na minha live Perguntando Ah, onde que eu posso upar Do 130 a 140 Mais tranquilo, mais rápido? Esse aqui seria o melhor mapa Que seria até uma dungeon, né? Seria a melhor opção Pra você vir upar aqui Se você full buffar E full buffar de XP também E ficar com o djmon principal Que tem o clone, tá? Vai ser o ideal aí Ou você pode ir pra Shinjuku Leste Que também é um ótimo mapa Pra você poder upar E eu recomendo você ficar em PT lá Porque vai te favorecer Muito mais XP E upar bem mais rápido, tá? Então é mais ou menos isso Se eu te ajudei Se eu gostei Se inscreve no canal Se não tiver gostado Tá tudo bem Pode tirar os likes Mas comenta pra mim O que você não gostou E o que você acha Que pode melhorar, fechou? Então é isso aí Uma ótima tarde a todos Até mesmo Uma ótima noite E fui E aí E aí E assim ficou pronto.